Olá, tricoloris! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico, chegando com as últimas informações do Grêmio para você, galera! Tem informações do mercado de transferência, tem informação sobre o Vijaçante, tem uma mentira sobre a negociação do Funesmuri com o Grêmio. A gente vai te contar tudo a partir de agora no canal Grêmio Histórico, pessoal! O empresário do Matias Vijaçante deu uma entrevista à imprensa paraguaia, dizendo que vai esperar mais 15 dias para responder ao Grêmio a proposta que o Grêmio fez de renovação do Vijaçante. Ele não demonstrou nenhuma vontade de antecipar a renovação do Vilaçante, não demonstrou que vai facilitar essa renovação, pelo contrário, ele disse que vai esperar o máximo possível, que o Vijaçante tem propostas para sair agora, vai ter propostas para sair no meio do ano e que o interesse do Vijaçante é permanecer no Grêmio, mas não demonstrou interesse em renovar o contrato. Então, o empresário é o maior entrave nesse momento para a renovação do Vijaçante com o Grêmio. O Vijaçante deve esperar um pouco mais, ver quais são as oportunidades que ele vai ter no mercado europeu, principalmente, para depois renovar com o Grêmio. O empresário do Vijaçante é malandro, é tarimbado, e ele vai esperar um pouco, vai dificultar. Então, essa renovação não é para agora. No mínimo 15, 20 dias ainda vai se arrastar essa novela da renovação do Matias Vijaçante, que tem uma cláusula de renovação automática por mais um ano, caso ele atinja um percentual de partidas jogadas na temporada de 2024, ele renova automaticamente para 2025, mais um ano. Então, também tem essa possibilidade aí, mas o Grêmio não quer ficar à mercê do cumprimento ou não dessa meta de partidas, porque podem ocorrer lesões, convocações para a seleção, uma série de imprevistos que podem atrapalhar o cumprimento dessa meta aí. Mas, então, a renovação do Vijaçante ainda vai se arrastar por mais algum tempo, por mais uns 15 dias, no mínimo, de acordo com o empresário do jogador. Segundo assunto do vídeo, pessoal. Funesmori. A mentira sobre Funesmori. O presidente do Monterrey do México anda divulgando notícias de que o Funesmori não gostaria de jogar no Brasil, não gostaria de jogar no Grêmio, que o jogador quer ficar no México, quer ficar no Monterrey. Mentira. Mentira. O Grêmio tem um acerto já pessoal com o Funesmori, e as bases salariais estão acertadas. O Celso Rico agora entrou firme na jogada para colocar dinheiro para trazer o Funesmori ainda agora, no início do ano. Se não for possível, o Grêmio já vai assinar o pré-contrato com o Funesmori para o meio do ano. Ou seja, ele vai jogar daí a segunda fase da Libertadores. Caso o Grêmio se classifique na fase de grupos, ele jogaria a segunda fase da Libertadores. Mas não é o plano do Grêmio. O plano A do Grêmio é colocar dinheiro para a liberação do Funesmori em definitivo agora, no início do ano, ele se apresentando para fazer a pré-temporada com o grupo. E o Celso Rico está muito empenhado em ajudar o Grêmio para trazer essa liberação do Rogério Funesmori. Então, esse é o centroavante que o Grêmio está contratando. Esse é o centroavante que o Grêmio quer. De uma maneira ou de outra, ele vai jogar no Grêmio, seja agora em janeiro ou seja na metade do ano. Mas Funesmori vai ser centroavante do Grêmio em 2024. Isso é quase que certeza. O Celso Rico está muito empenhado, gosta muito desse jogador. E a gente sabe que quem coloca dinheiro, manda, né, pessoal? Então, torcedor, o que você acha dessas notícias do Grêmio? Funesmori é o centroavante que o Grêmio precisa? Você acha que o Funesmori vai resolver o problema na camisa nova do Grêmio na ausência do Luizito Soares, que não joga mais pelo Grêmio? Você acha que o Matias Vijaçante, o Grêmio, deve insistir na renovação dele? O empresário está fazendo o jogo duro? É válido o que o empresário está fazendo? Ou o Grêmio deve largar o Vijaçante de mão, deixar ele cumprir o contrato e acionar a cláusula automática? Deixa aí nos comentários. Eu gostaria muito de saber a tua opinião. Por enquanto era isso, gente. A qualquer momento voltamos aqui no canal Grêmio Histórico. Fiquem com Deus e tchau, tchau!